Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, Marcelo, arruma minha base. É um quadro novo que eu tô querendo inserir aqui no canal, tá? Qual o inscrito achando que não tem mais o que fazer na base dele, né? Ou precisando de dicas, né? Se perdeu completamente no mapa, que parece que foi o caso do Hammerson aqui, ele manda pra mim o save e eu vejo o que eu consigo fazer, né? Eu tô com o jogo pausado aqui, eu acabei de abrir o mapa, eu tô tentando entender o que que ele fez aqui, ele tá no ciclo 130 mais ou menos, ele já explorou bastante o mapa, mas... mas ele tá carente de muita coisa aqui, eu tô vendo que principalmente energia, ó, ele tá sem carvão, deixa eu ver aqui, minério consumível, ele tem... não tem nada de carvão, acabou o carvão dele, vamos ver como é que tá aqui o turno dos duplicantes. Ó, um grande erro, tá? Já começamos aqui, ó... Tá? Não deixa o banho, o banho não precisa, tá? Não precisa do banho, o banho eles tomam banho e vão ao banheiro durante o intervalo, então você não deixa o intervalo que o intervalo dá bônus de moral, tá? E prioriza passar a soneca pro meio da tarde, mais ou menos aqui, assim, ó, porque aí você não perde bônus dos duplicantes que são coruja da noite e pássaro da manhã, tá? Procura deixar dessa maneira aqui, não importa se você vai deixar todos os duplicantes num turno só, se você vai separar em turnos, tá? Não importa, isso aí vai do estilo de cada um, mas o importante é que você priorize os horários deles pra descanso e dormir nessa parte do meio, que aí você nunca vai ter problema de perder bônus com os pássaros da manhã e com as corujas noturnas. Vamos dar uma olhada nas prioridades... Eita! Eita, não quero nem mexer... Ah, já sei o que ele fez, ele colocou priorizar automaticamente. Não façam isso, tá? Não utilizem o priorizar automaticamente... Eita, os duplicantes estão tudo 100% já? Também não façam isso, tá? Não deixem os duplicantes pegarem 100% num trabalho e deixarem muito tempo lá. Façam a rotação dos trabalhos. Ó, priorizem sempre Office Boy e Zelador primeiro, depois de ter as básicas, né? De decoração, o chefe, o mineiro, né? Pra escavar o psalito e o cientista, prioriza sempre o Office Boy. Esse aqui já foi Office Boy, bom, já foi mensageiro, então, Zelador agora, tá? Então, você prioriza Office Boy, Mensageiro e Zelador, tá? Depois de pegar as básicas, né? De cada um. Ó, Zelador, Mensageiro... O que mais? Office Boy, nunca foi... Cadê? Office Boy, nunca foi. Tá? Não deixa eles ficarem... Ele tá no ciclo 130, ele quase não tem maestria nas profissões. Já era pra ele ter maestria em Office Boy com todos os duplicantes e Zelador também, tá? Ó, esse aqui já tem Office Boy, Mensageiro, então agora ele vai ser Zelador. É... Office Boy, a Ana... Cadê? Office Boy, Mensageiro. E o André... Cadê o André? Office Boy. Tá, tirei aqui o priorizar automaticamente, fiz a rotação dos trabalhos. É... Vamos nas prioridades agora de novo. Vamos resetar as prioridades. Deixar ativa as... A proximidade, vamos resetar. Ué, por que que tá ficando tudo no máximo? Tá doido? Regular... 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 Isso aqui, fazendo isso aqui, eu vou ter certeza de que todos os duplicantes vão fazer o que eu quero que eles façam na sub-prioridade, tá? Deixando tudo no regular. Regular... Tá, mexer muito nas prioridades causa diversos problemas. Regular... 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 É... Prioridades são coisas muito pontuais, tá? Se você ficar mexendo muito nas prioridades, você vai privar os seus duplicantes de fazer... Ó, vou colocar aqui alternar muito alto e vamos ver quem tem mais velocidade. Quem é que é o mais rápido aqui? Ah, não tem como saber, né? Vou deixar a Lara, que tá como mensageira, na prioridade muito alta aqui de suporte à vida. Tem mais algum mensageiro? Tem a Ana também. Não, ela tá de zelador. Ah, mas ela trocou o chapéu, ela vai ser mensageiro ou prioridade aqui. Beleza. Aí, boa. Acho que assim tá bom pra começar. É... Eu vou mudar aqui o Renan. Eu vou colocar ele com prioridade de cavar alta. Só ele, por enquanto. Vamos dar uma olhada na base antes de soltar a pausa. Ele tá com problema de carvão, né? Ele não tem carvão. Mas, com certeza, tem muito carvão em volta que ele não pegou. Vamos ver o que mais... Ó, desabilitou aqui uma... Não faça isso, tá? Não desative um ponto de checagem, tá? Pra um local onde você deveria ir de trás, porque se o duplicante sair aqui, por exemplo, e descer a escada aqui, pode ser que ele não consiga voltar. Vamos ver como é que tá as prioridades aqui dessas construções. Eita, tá tudo alto as prioridades. Vamos diminuir isso aqui pra 5 de volta. Não precisa de petróleo agora. Tem que estar preocupado com outras coisas. Vamos ver como é que tá aqui o resto. Tudo certo. Tudo baixo. O que é isso aqui que ele aprontou? Ah, tá. Tá resfriando o hidrogênio. Não tá vindo esse hidrogênio. Ah, ele tá pegando daqui. Hum, ele não fez ainda o sistema de hidrogênio. Tá, primeiro vamos tentar ressuscitar essa base aqui. Onde tem carvão aqui perto. Tem carvão, bastante carvão aqui, ó. Quebrar aqui. E entrar aqui com tudo. Vamos soltar a pausa aqui. Pelo menos ele tem ainda... Ele não tem alga, né? Ele tem 2 toneladas de alga. Bom, quem eu coloquei no suporte à vida vai... Vai resolver esse problema das algas. Os quartos estão ok. Quarto é a questão de preferência. Os banheiros estão certos. Um pra um. Muito bom. Aí nenhum duplicante fica sem lavar a mão. Tá, também layout... Layout é coisa... É pessoal, tá? Não adianta... Querer julgar, não. Só queria que... Desse uma prioridade aqui. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Esses duplicantes estão indo pra cá por quê? Não, não quero que passe aqui, não. Eles estão passando pra um lugar onde eles não deveriam estar passando. E você volta pra cá. Ponto de checagem aqui tá ativo, beleza. Mais alguém saiu da base? Não quero ninguém fora da base por enquanto. Eu quero esse carvão aqui primeiro. Falando nisso, vamos ver como é que tá os geradores. Ó, deixa em 100%, tá? A carga da bateria. Pra que eles sempre coloquem carvão no... Nos geradores. Vamos secar esse chão aqui, pra eles não pegar hipotermia. De onde tá vindo essa água? Ó, pra secar o chão. Importantíssimo. Essa água tá pingando de... Ele tá deixando a água pingar de propósito por algum motivo. Eu vou descobrir ainda. Deixa eu tirar essa água daqui. Tem uma bomba aqui, então ele tá fazendo alguma coisa. Beleza. Vamos dar uma aceleradinha. Vamos ver aqui o que ele tá aprontando. Aí, beleza. Só pode sair com o traje. Muito bom. Aí, carvão. Muito carvão. Vamos ver quanto de carvão a gente vai tirar aqui. 11 toneladas. Já tá no chão. 13 toneladas. Já é muito carvão já isso aqui. Viu? Já dá pra fazer muita coisa. Tira aqui também. Virilidade alta aqui. Vamos... Deixa eu ver se ele já pode fazer a parte dos coletor. Não, ainda não pode. Deixa eu ver se alguém pode ser engenheiro mecatrônico. Não, ninguém pode. Tem que ser quem é mensageiro já aqui. O Josué e a Lara. Cadê o Josué? Então, ali embaixo. Josué e Lara. Então, ele tem que ser agora... Breno, André e Maria. O Max, o que que ele é? Ele por enquanto só é engenheiro geral. É, por enquanto não vai dar pra fazer. Ele precisaria de um engenheiro mecatrônico pra fazer isso aqui funcionar. Tá. Ok. Pegamos o carvão. Derrubamos aí 13 toneladas de carvão. E vamos derrubar mais um pouco ainda, quer ver? Vamos buscar ali em cima. Abre aqui. Abre aqui. Esqueminha de 3 por 3. Coloquei prioridade alta no... No Renan, né? Então, tá certinho. Ele tá vindo aqui. Eles vão dormir de novo porque eu mudei o horário. Ó, vamos derrubar aqui. E derrubar aqui. Aqui também. Aí, assim. E aqui também. Aí, não vamos deixar esse cloro vir pra base, não. Por enquanto só que tá bom. O oxigênio já entrou ali, então tá ok. Eu abri o espaço dele de Drekos aqui, tá? Pra fazer isso. O Drekos vai dar uma escapadinha ali, mas não tem problema. Ó, sequei o chão. Tá? Tem um túmulo aqui já. Alguém morreu. Quem é? Jean morreu. Como é que tá a comida dele? Ele tem 24 mil... Nossa, ele tá com muita... Ah, tá. A comida dele tá... Tá estragando. Ele fez ao contrário. Ele fez o refeitório pra baixo. E aí, os duplicanos estão comendo num lugar onde não tem oxigênio. Nossa, o que que essa água tá fazendo aqui? Tá, abastecendo os banheiros. Essa água tá vindo da onde? Do filtro. Dois filtros. E a mesma água tá indo a 30 graus pra cá. Ele tá resfriando com hidrogênio. É isso mesmo? É isso mesmo? Só tá resfriando errado, né? Tá resfriando errado. Os tubos tem que passar pelo ar, o Hammerson. Não pelo... Pela horta. Tem que resfriar a planta. Não tem que resfriar a horta. Esses tubos aqui, seria o ideal... Você ter feito assim, ó. Tubo radiador. Voframito. Aqui, ó. E aqui. Só até aqui. E aqui, você já pode usar absalito. Já tem bastante absalito, já. O tubo de absalito, ele... Ele... Custa... Custa 25, só. Tá vindo muito frio pra cá, só. Pesquisa ou não vai aumentar a pesquisa dele? Ah, já fez tudo, ok. Deixar só assim, ó. Que aí... Vamos ver aqui. Deixou muito espaço aqui, ó. Pra bomba. Bom, temos 16 toneladas de carvão. Vai subir pra umas 20 aí, mais ou menos. O ideal é já mexer nisso aqui, ó. Tá vendo? Que a decoração tá detonando com a moral. Tá detonando com a moral dos seus duplicantes. Ó, tá vendo? Tem carvão agora, ó. Pra todos os... Eu não vi a bateria inteligente dele. Cadê? Ah, tá no meio. Puxa, tá cego. Ele fez o sisteminha de portas aqui, pra manter o hidrogênio guardado. Vamos ver se ele colocou ali o fio e o... Colocou o fio e o tubo pra fora. Ó, sua estrutura aqui de... Tá... Tá ilundada. Deixa eu ver o... A princípio, o mais importante seria esse aqui, ó. Você iniciar, indo buscar o carvão em volta da base. Ó, agora você tem... Vai subir de novo. 19 toneladas de carvão. É que eles tão carregando tudo agora, né? Derrubar aqui, derrubar aqui. Eles vão carregar todo o carvão. Eles tão levando tudo lá pra baixo, o carvão, né? Quanto tem aqui dentro? 9 toneladas. Vamos pegar mais ainda. Tem 20 toneladas, já. Cadê o resto? Não, aqui não. Ô, louco, porque tem tudo isso de carvão aqui dentro? Tá, beleza. Resolvemos aqui o problema do... Por que que essa bomba tá aqui? Ah, ele tirou. Tá, isso aqui vai manter aqui esfriado. Ele tem plantação de pimenta coquinho? Tem, mas... Tá, bom. Quanto essa água... Ó, tá vendo aqui essa água aqui, ó? Ó, você tá mandando a planta pra lá pra pimenta coquinho. Beleza, mas tá muito frio aqui. Tá vendo a temperatura corporal da pimenta coquinho? Ela precisa de 35 graus de temperatura corporal. Que nem essa aqui, ó. Tá com 35 graus exatamente. Como é que você pode resolver isso aqui rapidinho? Do jeito que você tá aqui, ó. Você tem uma saída de água aqui, ó. É... Essa própria água que tá vindo aqui, ó. Não, essa aqui não. Cadê a água que sai daqui do... Dos filtros. Uma bagunça isso aqui, peraí. Essa água aqui, ó. Essa água aqui, você pode fazer isso aqui com ela. Ó, ela vem aqui a 30 e... Por que 34? Saiu do filtro essa ou não? Ela tem que sair a 40 graus do filtro. Peraí, deixa eu ver direito isso aqui. É. Ela deveria sair aqui a 40 graus. Deixa eu ver de onde ela veio. Tem um interrompedor aqui. Agora que eu vi. Tá muito... A realidade é que aqui tá muito frio. Por isso que tá tudo parada. E agora tá sem água poluída também. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. É, você esgotou o que você tinha... Em torno de você, né? Um picão de cobre aqui. Mas ninguém consegue chegar ali porque ele... Fechou aqui, ó. O acesso pra essa parte, pra esse bioma aqui. Ele fechou. Fechou aqui também. Não sei porquê. Tem água poluída aqui. Tá fritando lama? É isso? Aqui é fruto. E aqui é fruto. É, ele tá acabando a comida porque ele só tem barra de lama e lama frita. Tem que mudar isso aqui. Deixa eu ver quanto ele tem de ingredientes de cozinha aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. E tem... Não tem nada. Tem... Tem grão de trigo das neves. 151 quilos. Dá pra fazer uma certa quantidade aí de comida. Dá pra fazer bastante bolinho das neves. Não é o ideal. Mas vai ajudar. Mas vai ajudar. Fazer aqui bolinho das neves nos dois. Já vai ajudar. Já resolver o problema de comida pelo menos por enquanto. Até estabilizar. E ele pode também fazer barrotone no contínuo. Porque ele tem trigo das neves e tem fruto de seda. Assim, já vai colher já aqui. Deixa eu ver como é que tá a prioridade pra colher isso aqui. Oconove aqui é a prioridade da colheita. E aqui também é pra construir isso aqui pra esfriar melhor. Beleza. Tem bastante carvão. Não vai faltar energia. É... Por que que tá faltando energia nessas bombas aqui? Nossa, tá muito... O que que é isso? Ele usou ponte comum. Com o cabo condutivo. Tá faltando energia. Não tá chegando lá o suficiente. Porque ele tá consumindo mais do que... Deixa eu ver o que ele aprontou aqui. Ele tá passando o cabo de alta condutividade aqui. Tá certo? Então, isso aqui tem que sair. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá tudo errado. Isso aqui também. Vamos construir as pontes. Aqui o certo é fazer isso aqui, ó. Cabo condutivo. Liga nos dois aqui. E usa uma ponte de cabo condutivo. Pode ser aqui ou aqui, tá? Tanto faz. Vou pôr aqui, no caso. Que aí já vou ligar ali em cima, ali, direto. Vamos colocar a prioridade alta aqui nessa construção. Pra não faltar energia mais lá em cima. Vai dar problema ainda, porque ele tá com 5 mil watts nessa linha aqui. Mas já vai ajudar já. Tá fazendo o bolinho das neves lá. Ah, tem que tirar essa geladeira dali, tá? Senão vai estragar o bolinho. Vamos aproveitar que tem dióxido de carbono aqui dentro e vamos fazer aqui dentro. Vou fazer um bloco de malha aqui só pra... Fazer uma geladeira por enquanto. Só pra resolver o problema... Pra a comida parar de estragar. Olha lá, ligou de novo. Agora tá certo aqui, ó. Hum, ainda tem alguma coisa errada que tá fazendo a energia voltar. Tá dando esse erro aqui. É a mesma linha... Daqui, não é? Vamos começar... Não, não é essa mesma linha, não. Nessa linha aqui a gente tem 1.400 watts. E aqui... Ah, tá, o consumo tá no... Isso aqui é o... É o transformador gastando a energia que ele tem acumulada, tá? Que no caso seria 1.000. Tá, isso aqui é ele consumindo os joules que ele acumula. Tá, cada um acumula 1.000 joules, tá? Ele tá... Ele tá além da carga dele, ó. Tá vendo que tá chegando a 2.000 e pouco? Olha lá, toda vez que chega a 2.000 e pouco ele consome a carga que ele produz. Que ele armazena, quer dizer. Ó, o estresse tá bom. Tá 1%. Já começou a produzir de novo aqui oxigênio, ó. A alga dele tá em 637 quilos. Esse oxigênio aqui tá vindo da onde? Tá vindo do mesmo lugar. Tá vindo desse sistema que ele criou. Ele fez um filtro aqui. Não tem problema, tá? O filtro funciona. O ideal é utilizar o filtro inteligente, mas... Funciona melhor ainda, né? O filtro gasta muito mais energia. Mas funciona melhor. Construíram lá? Construíram. Aqui a gente coloca agora aqui, ó. Tudo. Viralidade 9. E desconstrói essa geladeira. E essa geladeira aqui também. Mandar toda a comida aqui pra dentro do ambiente de dióxido de carbono. Vou fazer mais uns refrigeradores aqui, porque ele tem bastante... É... Trigo das Netas pra pegar. Vamos acelerar. Ó, com algumas poucas medidas aqui que eu tomei. De início aqui. Deixa eu ver. Já foi o suficiente já pra pelo menos pré-estabilizar a base. Deixa eu colocar aqui o bloco aqui de volta. Tá? Fechar a salinha dele aqui. Ó, ele não tem artista. Não tem ninguém que se formou como artista, né? No caso. Vamos acelerar. Isto aqui. Isto aqui. Ah, estão no horário de descanso. Isso aqui também tem que mudar, tá? Essa zona aqui de... De refeição dele. Tá completamente errada. Tá? Não pode ser pra baixo. Porque isso não vai acumular dióxido de carbono aqui. Mesmo com ele colocando aqui embaixo aqui pra passar aqui. Não pode, tá? Não pode fazer isso. Olha lá. Agora tem barrotone. Boa. Vamos copiar aqui as configurações disso aqui. Passar pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pronto. Agora ele pode armazenar muita comida aqui nesse espaço aqui. Tá? Pelo menos é uma solução rápida aí. Beleza. Aqui a energia. Acho que estabilizou de novo, né? Olha lá. Estabilizou. Tá vendo como ele sobe de novo pra... Olha lá. Olha lá. Ele consumindo. Isso aqui é o gerador fazendo o papel de uma bateria. O transformador fazendo o papel de uma bateria. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a parte energética. Não esquenta a cabeça. Temos 17 toneladas de carvão. Tá consumindo muito carvão. Porque tá ligando agora tudo de uma vez, né? Tudo que faltava. E o ideal pra ele aqui. Eu não sei porque que ele tem um aquecedor dentro da sala dos Drekos. Pode desconstruir isso aqui. O que mais? Deixa eu ver. Ele não tem um artista. Seria ideal ter um artista. Quem é que tá com... Quem é o Nico? O Nico pode ser artista pra fazer aqueles quadros ali. Quebrou o fio aqui, ó. Dá prioridade pra consertar. O ideal aqui seria fazer uma estação de energia aqui pra baixo. Esse seria o correto. Porque do jeito que tá aqui, tá acabando com a decoração da base dele. Ó, quebrou o fio aqui também, ó. Dá prioridade 9 aqui no fio. O pessoal tá fazendo comida ali, ó. Tá subindo as calorias. Já temos 6 mil calorias de bolinho das neves. Temos 15 mil de lama frita. Deixa eu proibir o fruto de seda, que senão eles vão comer. Aí já proibiu, tá certinho. Barrotone, 4 mil. Tá, o ideal aqui... Deixa eu ver. É fazer uma alteração aqui nessa plantação, ó. Pra tirar esse monte de lâmpada daqui. Ó, quebrou o fio aqui da iluminação também. O que mais? Já tá enchendo os trajes ali de oxigênio. Ele não fez a volta aqui, ó, do oxigênio. Ó, Remerson, parece que você não assiste meus vídeos. Tá errado isso aqui, Remerson. Tem que começar pelo... Tem que começar pelo... É, fiz besteira ainda aqui. Falei e fiz besteira. Tem que começar pelo primeiro. Tem que começar do sentido da... Do ponto de ser casa e ir pra trás. Pra começar a encher os trajes... Da maneira que eles vão sendo retirados. Não precisa nem de tudo isso que eu fiz aqui. Agora é só fazer isso aqui, ó. Cancela aqui. Cancela aqui. Assim. Assim é o ideal. Que aí ele começa a encher os trajes por aqui, ó. Tá vendo? O primeiro traje não tá impossibilitado de ser usado, ó. O primeiro traje. Aí ele tá fazendo. Vamos ver os outros trajes também se tá certo. Também tá errado, ó. Tem uma volta desnecessária aqui, ó. Só que eles poderiam ter feito isso aqui, ó. Pronto. E aqui, deleta isso aqui tudo. Aí, ó. Agora sim. A plantação de pimenta é pouquinho. Eu tava querendo ver da onde tava vindo sua água quente. Nossa, a água tá subindo aqui a 36 graus. E eu acho que essa é só a única água da base, né? Parece que sim. Cadê seu... Seu geyser? Sua fumarola? Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa. Desceu até aqui e desistiu. Bastante coisa pra explorar ainda pra cá. Aqui é a produção dele de hidrogênio. Tá ok. Tá? Ele poderia estar usando o termoanulificador. Mas tudo bem. Tá usando ali os meios de fortuna que encontrou. Ó, tem alguém escaldando. Tem alguém... Como é que tá a temperatura aqui? Não tá tão quente assim aqui. 40 graus? Ah, ele colocou a produção contínua aqui de... No meio da base que tá produzindo. Tem vapor aqui, ó. Então é daqui que tá vindo essa água. Não, não pode fazer isso não, Hammers. Ainda mais com esse monte de cabo potente aqui. Beleza. Como é que tá a temperatura aqui? Isso aqui tem que deletar aqui, ó. Pra o hidrogênio passar por aqui. E aqui tem que deletar aqui. Já podia estar usando tubos de abissalito faz tempo, viu, Hammers? Aquela quantidade de abissalito que você tem. Ó, acabou a alga, ó. Deixa eu ver aqui de onde a gente pode... Ó, nasceu um dreco plástico aqui. Olha o tanto de alga que você tem do lado da base aqui, ó. Aqui eles conseguem pegar tudo isso aqui, ó. Já tem oxigênio ali nos trajes, eles vão se virar. Vamos derrubar essa alga aqui, ó. Aqui eles tiram, aqui eles tiram. Abre aqui. Pode abrir tudo aqui. E aqui... Também. Aqui assim você consegue pegar tudo isso aqui, ó. E aqui também. Vou pegar essa alga aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eles entram por aqui. Se eu tirar... Esses dois aqui... Ele consegue subir aqui. E aqui ele consegue fazer isso, ó. Se eu não tirar esse... Consegui pegar tudo isso aqui, ó. Optou abrir aqui. Tá certo? Pula aqui. É, então tá errado esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui não constrói. Não destrói, quer dizer. Ele sobe aqui. Aí não pega esse, nem esse, nem esse. Nem esse. Aí. 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 A comida... Estamos chegando em 100 mil calorias. Estabilizou. Só precisamos melhorar a produção, né. Tem 28 mil de barrotone. Barrotone dá bastante caloria. Ainda tem alguma coisa aqui, errada aqui. O que que tá acontecendo aqui, Emerson? Dando de sobreaquecimento. O que que você aprontou aqui, Emerson? Eu já sei o que aconteceu. Sua refinaria tá bugada. Se eu destruir ela... Deixa eu ver se a temperatura dela vai continuar aumentando. Ou se tá abaixando. Tá abaixando, não. Não bugou, não. Dependendo do que acontecer com a refinaria, ela pode derreter sua base inteira, tá? É um bug que acontece. Ela derrete a base toda. Estou indo atrás de alga já. Olha lá. Derrubando alga. 2 toneladas já tá no chão. 4 toneladas já tá no chão. Essa alga que eu tô derrubando aqui agora, escaldando. O que eles tão aprontando lá? Vai pegar a insulação. Deixa eu desativar essa estrutura aqui. Não pode colocar isso aqui no meio da base, cara. Não pode. Ah, ele fez um sistema aqui pra dar a volta aqui e resfriar alguma coisa assim. Ele tentou fazer um resfriamento aqui, ó. Tem canos radiadores aqui. Agora eu entendi. Só que você nem precisava dessa bomba aqui, viu, Emerson? Você podia ter ligado esse cano direto aqui. Só que você colocou num lugar péssimo. O lugar que você colocou essa refinaria aqui foi péssimo. Cadê? Deixa eu ver agora se eu consigo pegar essa água aqui passando quente aqui. Aqui, ó. A água saindo a 39 graus. Você pode aproveitar isso a seu favor aqui nas pimentas um pouquinho, ó. Apesar que você não tem ferro, né? Pode fazer isso aqui, ó. Passar por aqui assim, ó. Aqui. Aqui, no caso, tem que ser uma ponte, né? Não vai ligar aqui e vai entrar água. Aí. Tem que ser uma ponte aqui. Preferência termo-reativa. Pode ser rocha sedimentar. Se você quer que essa temperatura passe. Aí aqui você põe cano adiabático. Apsalito acabou. Pode ser, então, adiabático de rocha ígnea. Puxa aqui. E aqui você volta ele no mesmo esquema. Caramba, o cara tá passando. Com o carro aqui dentro de casa, basicamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Enfinar aqui na força bruta. Pra ter... Pra ter... Pra ter o aço. Pra ter o ferro, quer dizer. Vou acelerar isso aqui, que aí, ó. Já ajuda já. Essa água quente passando aqui, já vai ajudar bastante. Pra ter pimenta pouquinho. Ó, caloria subindo, ó. 106 mil. A sua plantação de flor de seda, ela não tá ruim, mas ela não tá otimizada, entendeu? Você tá gastando muito espaço pra produzir pouca... Pouca flor de seda. Tá? Eu não vou mexer nisso. É... Eu tenho vídeos aí mostrando como fazer uma plantação de fruto de seda mais eficiente. Aqui não precisa mexer, tá funcionando, né? Só tá... Só não tá eficiente, mas tá funcionando. E aqui, a parte aqui do seu... Do seu... Do seu refeitório tá muito ruim, cara. O seu refeitório tá muito ruim mesmo. Talvez, na sua base aqui, acho que a pior coisa que você fez foi ter colocado a refinaria de metais aqui. E ter feito o seu refeitório abaixo do nível da produção de oxigênio. Tá? O refeitório tem que estar acima do nível da produção de oxigênio. Os dois trajes lá atrás já estão ok. Aqui tá resfriando. Beleza? Quem tá produzindo lá? Tá produzindo já ali o... Vamos pegar o cano aqui, radiador. Não produziu ainda. Ah, não produziu porque ele tá usando o que... O que eu tô pegando, né? Ó, isso aqui tá errado, ó. Isso aqui não tá adiantando nada. Deixa eu ver se eu consigo secar aqui. Não consigo nem secar. O ideal seria colocar mais um aqui, ó. Pra aquele ali não ser tão inútil. Porque eu não sei nem da onde veio essa água aqui. Não sei... Não faço a mínima ideia do que você tava aprontando aqui. Deixa eu ver essa água aqui. Ah, é petróleo. Ah, é petróleo. Não, não é petróleo. Ele tava querendo puxar petróleo, né? Entendi, ele colocou aqui as plantas do frio aqui. Que ele já tava tendo problema já aqui nessa parte aqui. Só é difícil saber o que que aconteceu aqui, né? Porque essa água aqui... Porque essa água aqui... Da onde ela tá vindo? O cano aqui tá cortado. Pra onde tá vindo essa água? Quanto tá a temperatura da água aqui dentro. Olha só a água aqui, ó. Tem 3 toneladas de água aqui a 264 graus. Se eu quebrar isso aqui, essa estrutura aqui, ou se eu esvaziar a armazenagem dela, vai detonar tudo aqui. Vai detonar tudo. Eu vou tentar isolar isso aqui. Bom, eu tô abrindo aqui pra tirar essa parte aqui de baixo aqui. Só que é o seguinte. Emerson. Eu mostrei pra você aí que teria como você estabilizar tanto a alga, tá? Quanto o carvão. Tinha bastante carvão ainda aqui, ó. Tem muita alga ainda aqui em volta pra você pegar. Tem alga aqui. Não precisa ficar pegando memicharia não de alga. Tem bastante concentrado pelos lugares aqui em volta da sua base. Tem como você produzir bastante oxigênio ainda até você... É... Conseguir fazer o sistema aí de geração de oxigênio através da eletrólise, tá? Tem jeito ainda da sua base, tá? Não tá condenada não. É... Tá vendo? Os trajes aqui já estão com oxigênio de novo. Mas só que o seu maior erro foi isso aqui, tá? Esse aqui foi seu maior erro. E eu vou mostrar pra você por quê, tá? Eu vou fazer só pra você ver por quê que eu tô dizendo isso, tá? Inclusive, deixa eu até destruir esse vaso aqui. Que eu vou te mostrar o que vai acontecer aqui. Certo? Vamos pegar aqui agora um bloco... De absalito. Que eu vou garantir aqui, fechando aqui, ó. Esse fio aqui também eu vou desconstruir. Você vai entender por que é que eu tô fazendo isso. Aqui em cima já é absalito, beleza? Aqui é arenito e aqui é absalito. Ok. Vou desconstruir isso aqui. Tem uma entrada aqui. Consigo entrar por aqui, né? Então eu vou isolar essa parte aqui inteira. Pra não afetar a sua base. Vou deixar esse... Porque vai sair muito vapor daqui. Vai sair muito vapor daqui. Deixa eu ver a porta aqui. Vamos lá. Deixar passar pra cá. E aqui eu tenho que fazer uma escada. Aqui, aqui, aqui. Olha a comida. 137 mil calorias. Comida boa, tá? Barrotone, bolinho das neves, ó. Tem uns cogumelos aí também que apareceram. Não sei da onde, mas apareceram. Vamos fechar aqui. E aqui. Fecha, fecha, fecha. A gente tem duplicante bem zoado, hein? Não pode deixar isso acontecer, não. Vamos ver aqui nos vitais, ó. Como é que tá aqui? A Catarina tá com 49. Vai Catarina pra tratamento. Quem mais? 76, 74. Abaixo de 85, eles já tomam penalidade, tá? De movimentação. Galadriel e o Renan. Então aqui vai o Galadriel e o Renan. Tem que se tratar. Vou fechar aqui agora. Aqui já é a psalita, aqui é a psalita. Tudo? Beleza. Agora eu vou mostrar pra você o que acontece quando você coloca isso aqui no local errado. Vou desconstruir ela agora. Só pra finalizar o episódio. Tá? Dá pra estabilizar, ó. A comida aqui tá salva, aqui ó. Não tem como estragar. Tem bastante alga, bastante carvão ainda. Sua base não está ruim, tá? A pior parte da sua base é isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Olha a quantidade de vapor. Quente. Muito quente. Se eu isolo aqui, isso aqui é tudo pra sua base, pro lado de lá. Tá? Olha como é que ficou isso aqui, ó. É muito vapor e muito quente. Tá? Ele vai demorar pra ele condensar aqui. Essa planta do frio aqui já já vai quebrar. Temperatura dela subindo, ó. Quando chegar a 90 graus ela não funciona mais. Olha lá. Não tem como você lidar com isso aqui dentro da sua base. Não tem o que fazer. A água que caiu de dentro, tinha alguma quantidade de água lá, não tinha? É... Cadê? Areia. Água poluída. Mas eu não consigo ver. Tem tanta coisa ali que não dá nem pra ver. Aí. Se você faz esse negócio dentro da sua base, é o que acontece quando dá algum problema. E não ia ter jeito, tá? Ele ia ficar esquentando toda hora. Toda hora o duplicante ia se machucar. E não ia ter jeito. Mas fora esse detalhezinho aqui, tá? Talvez o seu pior erro na base aí tenha sido o... O refeitório mesmo, tá? Isso aqui não conta porque é mais um bug mesmo. Mas esse aqui, realmente, foi um vacilo enorme, tá? Colocar o refeitório abaixo do nível da produção de oxigênio. Quebrou o fio aqui, ó. O filtro parou de funcionar. Tá? Você tem que separar melhor as suas redes elétricas, tá? Tá? Tudo num fio só. Não pode. Tá? Você tem que separar isso aí em linhas de... De dois mil watts. Tá? Que é o que esse cabo aqui aguenta. Ela tá começando a esfriar. Deixa essa porta aqui aberta. Imagina se você descontrói essa... Essa usina aqui. Com essa parte aqui aberta. O que ia acontecer? Deixa eu ver aqui se tem cano radiador. Ó, eu construí mais um pouco aqui, ó. Aí o ideal é você passar esse cano aqui assim, ó. E é. Aqui cancela. Aqui cancela. Porque o cano aqui é radiador. E... Ela tá entregando ferro. Essa parte aqui deleta, ó. Essa parte aqui é pra não descer. Pra água quente passar dentro das suas pimenta coquinho. Ó, deu o cano. E absalito. Assim. E assim. Aqui, ó. Aí vai esquentar esse ambiente aqui, ó. Vai ajudar a esquentar a sua... Que no caso agora tá faltando irrigação, né? Mas a temperatura aqui tava errada. Agora aumentou já, ó. A temperatura tava errada aqui das suas... Pimenta coquinho. Beleza? Dá pra salvar, tá? Não tava perdido. Você tem muito recurso em volta da base. Tá? Muita alga, ó. Muita alga aqui, ó. Muito carvão ainda, ó. Carvão aqui. Carvão aqui. Bem pertinho da sua base. Você nem explorou ainda toda a parte aqui da base, ó. Isso aqui, ó. Tudo coisa útil, ó. Carvão. Você ainda tinha carvão aqui, ó. Dentro da base, ó. Muito cobre ainda dentro da base. Muita coisa que você... Deixou pra trás aí. E já ia desistir da base já. E tinha jeito. É, o que eu falei. O maior problema aqui realmente... É... Ó, passou um pouco de calor aqui, ó. Aqui não era absalito, ó. Ó lá. Tá passando pra cá o calor. Seu maior erro de todos mesmo foi... O que é que tá gelado aqui? O que é isso? O que é isso? Tem gelo aqui? É isso aqui que tava pingando, então? Enfim. É isso aí. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado outras pessoas também. São poucos detalhes que fazem toda a diferença. A base tá estável de novo no momento. Com essa quantidade de recursos que eu peguei aqui. Você provavelmente tem uma estabilidade de mais ou menos uns 20 ciclos. Que com essa quantidade de duplicantes, 14 duplicantes. É mais que o suficiente. Pra você fazer toda a parte de geração de oxigênio. Aqui nesse bioma frio aqui, ó. Fazer um sistema daqueles de geração de oxigênio. Olha o tanto de carvão aqui, ó. Isso é sem carvão na base. Está de brincadeira comigo, né, Hammerson? É isso aí. Beleza? Valeu, espero ter ajudado. Mais gente além do Hammerson. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho